Fala pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada, eu sou o Pastor Demir e você está em uma nova playlist do canal, a playlist Pregação Reformada. Por isso, se você não é inscrito ainda no canal, já aproveita e dá essa força, se inscreve, marcando o sininho das notificações, dando o seu joinha, porque ajuda bastante o canal, é claro, deixando seus comentários também. E é claro, se você gostar do conteúdo, recomenda para mais pessoas, tá certo? Compartilha com todo mundo que você conhece. Sem mais enrolação então, bora para a pregação, roda a vinheta! 1º Reis 18, começando em versículo 1 Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano, dizendo, Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou os profetas, Obadias tomou cem profetas, e de cinquenta em cinquenta os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias, vai pela terra, a todas as fontes de água, e a todos os vales. Pode ser que achemos erva, para que salvemos a vida aos cavalos e mulos, e não percamos todos os animais. Repartiram entre-se a terra, para percorrerem. Acabe foi a parte por um caminho, e Obadias foi sozinho por outro. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra, e disse, És tu, meu Senhor Elias? Respondeu-lhe ele, sou eu. Vai e dize até o Senhor, eis que aí está Elias. Porém ele disse, Em que pequei, para que entregues teu servo na mão de Acabe, e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, não houve nação nem reino, aonde meu Senhor não mandasse homens à tua procura. E dizendo eles, aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação, que te não havia machado. Agora tu dizes, vai, dize ao teu Senhor, eis que aí está Elias. Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Acaso não disseram, meu Senhor, o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi cem homens dos profetas do Senhor, de cinquenta em cinquenta, numas covas, e os sustentei com pão e água. E agora tu dizes, vai, dize até o Senhor, eis que aí está Elias, ele me matará. Disse Elias, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Vendo-o, disse-lhe, és tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu, e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor, e seguistes os baalins. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os quatrocentos e cinquenta profetas de Baal, e os quatrocentos profetas do poste ídolo, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo, Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são quatrocentos e cinquenta homens. Dêem-se-nos, pois, dois novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu, e disse, É boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal, Escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai-o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até ao meio-dia, dizendo, Ah, Baal, responde-nos! Porém, não havia uma voz que respondesse, e manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo, Clamai em altas vozes, porque ele é Deus! Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Então Elias disse a todo o povo, Chegai-vos a mim! E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou doze pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. Com aquelas pedras, edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear duas medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, polo sobre a lenha, e disse, Enchei de água quatro cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda, Fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais, Fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, fique hoje sabido, que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que segundo a Tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus, e que a Ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vem de todo o povo, caiu de rosto em terra, e disse, O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias, Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E Elias os fez descer ao ribeiro de Kizom, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe, Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cume do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço, Sobe e olha para a banda do mar. Ele subiu, olhou e disse, Não há nada. Então lhe disse Elias, Volta! E assim por sete vezes. A sétima vez disse, Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele, Sobe e diz a Acabe, Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual singiu os lombos e correu adiante de Acabe, até a entrada de Jezreel. Assim termina a leitura da Palavra de Deus. A leitura, a pregação do texto será no mesmo texto, que nós lemos, 1º Reis, capítulo 18, e vamos focar especialmente nos versículos 20 a 40. Congregação do Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos sobre esses confrontos, confrontações entre os profetas de Deus e os profetas de Baal, pode ser talvez muito fácil para nós julgar o povo de Deus daquela época, pensando sobre eles, como eles poderiam ser tão tolos. como é possível que o povo de Deus caiu numa loucura dessa, adorando os deuses falsos de pedras, de ouro ou de madeira? Como é possível? Por isso, antes de entrar nos detalhes do texto, eu acho que seria útil nós pensarmos honestamente sobre essa questão. Será que nós seríamos tentados a adorar Baal como os israelitas foram? Se queremos que essas histórias sejam benéficas por nós, temos que ser honestos com nós mesmos, sobre a nossa fraqueza e as nossas tentações. Então, de introdução, quero apresentar cinco razões pelas quais provavelmente nós, se morássemos naquela época, se vivéssemos naquela época, nós também seríamos tentados a cair no mesmo pecado. Primeiro, temos que lembrar que a retrospectiva é sempre clara. Nós, da nossa posição na história, podemos olhar para trás, podemos ver como Deus julgou os israelitas, podemos ver como Deus sempre estava com os fiéis, e que no final Elias e os fiéis foram honrados, mas, claro, eles não tinham essa retrospectiva. Eles viveram um momento, não sabendo o que vai acontecer no futuro. Então, para eles, bem como para a gente, em nosso dia, era uma questão de confiar ou não na palavra de Deus que eles tinham em suas mãos. A palavra de Deus era bastante clara. Não terás outros deuses diante de mim. Se vai obedecer ou não, depende se você confia na palavra do seu Deus. Em segundo lugar, temos que reconhecer que cada geração tem as suas pressões culturais. No mundo deles, todos adoravam Baal ou um dos Baalins, que era uma categoria de deuses. Agora, é fácil para nós dizer que nós nunca faríamos tal coisa, mas não deveríamos presumir isso, porque nós não vivemos no mundo deles. Em vez disso, devemos nos perguntar como é que nós resistimos às pressões culturais do nosso dia e da nossa geração. cada geração tem suas únicas tentações e lutas. E nossa fidelidade e nossa coragem não são determinadas por quão bem nós lutamos as batalhas de ontem, mas quão bem nós lutamos as batalhas de hoje. Possivelmente, gerações futuras podem olhar para trás, para nossas falhas, e questionar a mesma coisa. Como é possível que o povo de Deus caiu em tais loucuras? Terceiro, devemos reconhecer que houve pressão política para adorar Baal. Foi a religião oficialmente sancionada sob Acabe e Jezabel. Agora, não havia problema se você queria adorar a Baal e também a Javé, mas se você insistisse em adorar apenas Javé, você era visto como um perturbador ou agitador da sociedade e você teria muitos problemas em sua vida, no seu emprego e nas suas relações com o governo. Veja o que aconteceu para os 100 profetas de Deus que Obadias teve que esconder nas cavernas. É o que estamos vendo em nossos dias também. Cada pessoa tem suas convicções mas as verdadeiras convicções serão manifestadas quando seu emprego, sua vida, suas relações sociais estão em risco. Quarto, a adoração a Baal foi ligada à economia. Baal era o deus da tempestade e naquele dia, naquela região, Israel era uma sociedade agrícola. toda a economia e todo o bem-estar do país dependia da chuva. Então, o culto de Baal não era apenas uma questão religiosa, mas uma questão econômica. E bem como em outros tempos e perseguição da igreja, essas questões são sempre interligadas ao ponto que a sociedade viu aqueles que não adoram a Baal como a raiz do problema. A seca que permanecia há quantos anos é por causa daquele povo que não adorava a Baal. Então, entende bem a polêmica. Os adoradores de Javé estão causando prejuízo em nossa economia. Tudo que nós fazemos para trazer chuva, tudo que nós fazemos para melhorar a nossa situação, eles estravam. É a culpa deles por não participar nesse culto de Baal. Então, bem como em outros tempos de perseguição, a própria sociedade clamava para o governo aumentar a perseguição da igreja. E, finalmente, a adoração a Baal foi ligada aos desejos carnais da população. A adoração a Baal envolveu a prostituição ritual no templo. Os homens poderiam ir para o templo e dormir com as mulheres ou, às vezes, em muitos casos, as moças, as meninas que trabalhavam lá no templo. E poderia fazer isso como um serviço religioso a Baal. Era uma coisa não somente inocente, mas até sancionada como religiosa. Esse tipo de prática ainda existe. em algumas partes do mundo como em algumas partes de Índia onde tem a prostituição ritual. Havia também prostitutas homossexuais com quais os homens poderiam dormir. E essa prática de sexo ritual era considerada artística, bela, espiritual e religiosa. E, como sempre, quando a consciência da sociedade é tão cautelizada por seus próprios pecados, a única coisa que eles não aguentam é a presença do povo de Deus, que rejeita toda esta perversidade. Então, quando estudamos textos como este capítulo, é bom nós também sermos honestos e realistas sobre a nossa tentação e nossa capacidade de cair no mesmo pecado. Eles, sim, deveriam ter confiado na palavra de Deus. Não devemos dar desculpas para eles. Devemos, sim, julgá-los. Mas devemos julgá-los como homens, como pessoas que facilmente poderiam cair na mesma tentação. Dito isso, então, eis o tema do nosso texto. Vemos neste capítulo como o Senhor graciosamente toma a iniciativa para levar o seu povo ao arrependimento. Deus toma iniciativa para levar o seu povo ao arrependimento. Podemos ver neste texto pelo menos cinco coisas que Deus faz para realizar isto. Esta lista não é exaustiva, mas é o que aparentemente se manifesta aqui nesta história. Então, Deus faz cinco coisas. A primeira coisa, Deus confronta a nossa incredulidade com sua palavra. Foi exatamente para isto que Elias foi chamado. Agora, isso já começou já no capítulo anterior, quando a Cabe e o sétimo rei de Israel subiu ao trono e instituiu o culto de Baal, Deus, por punição mandou Elias para aparecer diante de Acabe e dizer eu retirarei a chuva. Não era por acaso que Deus retirou a chuva porque a chuva era a área de especialização de Baal. Então, Deus está entregando o povo no seu próprio pecado dizendo, tá bom, você quer depender em Baal para a chuva? Vamos depender em Baal. Vamos ver como vai quando dependemos em Baal. e Deus retirou a chuva. Isso então nos leva a capítulo 18, versículo 1 abre com essas palavras, muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias no terceiro ano dizendo, vai, apresenta-te a Cabe porque darei chuva sobre a terra. Já podemos nesse primeiro versículo podemos ver a graça de Deus. por isso que eu escrevi o tema dessa forma que Deus toma iniciativa porque três anos depois que Deus retirou a chuva não houve arrependimento pelo contrário o povo de Deus concluiu o povo de Israel concluiu que são os adoradores de Deus que estão causando a seca aumentar uma perseguição em vez de se arrepender mas Deus graciosamente toma iniciativa mandando Elias dizendo eu vou trazer o coração do meu povo de volta eu quero mandar chuva de volta sobre a terra então Elias encontra a Cabe no versículo 17 o texto diz vendo disse a Cabe és tu o perturbador de Israel veja a mentalidade do pecado toda a seca foi a culpa de a Cabe toda a perversidade em Israel que estava destruindo a identidade do povo de Israel foi a culpa de a Cabe mas a Cabe vê Elias e pensa aí o problema o problema está com ele por isso que estamos sofrendo dessa forma o caminho do pecado é exatamente assim o pecador culpa culpa Deus culpa a igreja culpa os presbíteros culpa os irmãos culpa qualquer um menos si mesmo é sempre a culpa dos outros especialmente naquela sociedade quando sofreram a seca o povo ficou com raiva com ódio por tudo que eles estavam sofrendo com ódio contra Elias e contra a igreja foi por isso que a Cabe tinha mandado procurar Elias em todas as nações e vizinhanças procurando ele para matá-lo que naquele dia não era tão fácil desligar o twitter dele ou apagar o canal do youtube para silenciar a desinformação tem que matar o homem mesmo e então estava à procura do homem mas Elias responde imediatamente em versículo 18 não fui eu eu não tenho perturbado Israel mas tu e a casa de teu pai porque deixaste os mandamentos do senhor e seguiste os balinhos então essa primeira coisa Deus faz para nos trazer a arrependimento ele nos confronta com sua palavra e nós precisamos reconhecer que é a graça de Deus é a misericórdia de Deus que ele nos confronta com sua palavra a intenção de Deus era abençoar o povo já em versículo 1 eu darei chuva sobre a terra a intenção de Deus é abençoar ele nos disciplina porque ele quer que a disciplina acabasse ele quer o nosso arrependimento até a repreensão de Deus é a graça de Deus talvez uma das razões que nós temos dificuldades em manter uma prática de leitura diária em nossas vidas particulares não a única razão mas talvez uma das razões é porque Deus sempre faz exatamente assim quando nós lemos a Bíblia não é possível continuar confortável porque Deus nos repreende Deus nos chama a mudança e muitas vezes quando chegamos nesses versículos que nos provocam nós passamos logo rápido por cima para não ouvir nós pensamos eu já tenho tanta coisa para me preocupar na vida eu preciso ainda mais que Deus me perturba e provoca a minha consciência mas a palavra de Deus não vem para nos punir não vem para nos castigar ele envia sua palavra para nos levar a arrependimento para nos curar do nosso pecado nosso pecado é o problema e não é a sua palavra mas já basta falar de Acabe a partir desse ponto do capítulo Acabe nem fala mais ele apenas obedece o que Elias está mandando ele teve sua chance de se arrepender não se arrependeu e daqui para frente ele se torna apenas uma ferramenta nas mãos de Deus e na mão de Elias se Acabe pensava que Deus tinha mandado o profeta só para ele não foi Deus estava atrás do seu povo querendo o arrependimento do seu povo e Acabe já perdeu a oportunidade de se arrepender assim assim Elias disse a Acabe em versículo 19 e diz agora pois manda juntar a mim todo Israel no monte Carmelo como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel e assim Acabe o fez bom na verdade não exatamente assim notem bem Acabe foi buscar os 450 profetas de Baal mas observe que no resto do capítulo não vemos nada mais dos 400 profetas de Jezabel do poste ídolo já em versículo 22 Elias disse para o povo só eu fiquei dos profetas do Senhor e os profetas de Baal são 450 homens de novo nenhuma menção dos profetas de Acera do poste ídolo e novamente em versículo 40 quando toda a disputa termina Elias diz ao povo para prender e matar os profetas de Baal mas novamente nenhuma menção dos profetas de Acera qual o motivo disso? bom podemos apenas especular mas observe que Elias menciona que esses 400 do poste ídolo são os que comem a mesa de Jezabel então provavelmente o que aconteceu Acabe mandou que todos os profetas de Baal viessem como Elias ordenou então quando ele chegou a Jezabel dizendo veja o que aconteceu eu encontrei Elias e ele está querendo encontrar com a gente no monte Carmelo manda logo os profetas e Jezabel olhou para o marido pensando meu marido você está obedecendo Elias o nosso inimigo a Jezabel entendeu bem o que estava acontecendo e ela e os profetas dela não aparecem aqui no monte Carmelo mas Acabe e seus profetas sim apareceram e lá nós os encontramos reunidos no monte Carmelo até agora ninguém nem mesmo Acabe sabe porque estão lá Elias não tinha contado a eles porque devem aparecer lá então ele diz no versículo 21 Elias se chegou a todo o povo e disse até quando cocheareis entre dois pensamentos se o Senhor é Deus seguiu se é Baal seguiu irmãos entendam bem o desafio que Elias coloca diante do povo até quando cocheareis entre dois pensamentos porque contanto que você não tenha decidido quem ou o quer é seu Deus você vai ser totalmente incapaz de servi-lo você vai andando como alguém cocheando alguém aleijado incapaz de servir o Deus que você não tem decidido ainda que é Deus se o Senhor é Deus siga-o se é Baal então siga-o mas não tenta seguir seguir os dois deuses o agnosticismo aquela posição filosófica de que não sabemos o que é Deus não sabemos se Deus existe ou não o agnosticismo é realmente uma desculpa por uma falta de ação é uma desculpa para não se comprometer a nada o fato é todo mundo serve alguma coisa mas muitos servem aleijados cocheando entre opiniões conflitantes então é isso que Elisa está chamando os israelitas a fazer toma decisão e sigam para frente na convicção de quem ou o que é seu Deus vá grande ou vá para casa se vocês tem essa expressão talvez só existe no inglês vá grande ou vá para casa se não vai o negócio inteiro desista logo construa em outras palavras construa sua vida numa convicção do que é verdade não tente ter Deus e também Baal como o seu Deus ou a admiração dos outros ou dinheiro ou sexo ou popularidade ou prazer ou respeito do mundo todo ser o seu Deus não dá para servir a Deus desta forma porque no final das contas se Deus é Deus se Deus é Deus então ele não vai ficar satisfeito com a metade da sua vida ou a metade do seu coração ele não vai aceitar desculpa de que ah mas eu não sabia o que ou quem era Deus a palavra de Deus é bastante clara todo ser humano sabe o ser humano tem o reconhecimento de Deus escrito no seu próprio coração mas ele suprime o conhecimento de Deus Deus não vai se Deus é Deus não vai tolerar uma posição entre os muitos deuses da sua vida o próprio Jesus foi quem disse em Lucas 14 26 se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e até sua própria vida não pode nem ser meu discípulo nosso compromisso a Cristo precisa ser total e se não fosse total não vale nada se Cristo não é tudo para nós então nossa fé será inútil e nossa vida será infrutífera você acha que Abraão deixou o seu lar o seu país sua família para procurar a terra da promessa que Deus tinha prometido a ele pensando talvez Deus está falando mesmo para mim talvez não não foi você acha que os cristãos do primeiro século deram suas vidas no fogo nos leões sem a convicção de que era o seu Deus não tem como se não sabemos ou se não queremos resolver quem é o Deus da nossa vida então nossa vida será infrutífera pensamos no que na parábola que Cristo contou do tesouro escondido o tesouro escondido no campo e o homem achando esse tesouro vendeu tudo que ele tinha para comprar aquela terra sabendo que o valor daquela terra valia muito mais de tudo que ele tinha perdido ou pensamos no que Paulo diz em 1 Coríntios 15 se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida somos os mais infelizes de todos os homens imagine quantos sofrimentos Paulo e os apóstolos tinham que sofrer para Paulo dizer isso se a nossa fé se limita para esta vida coitado de nós que estamos perdendo tudo sofrendo tudo por causa dessa convicção da ressurreição em Cristo então irmãos vocês ousam a viver essa vida a correr esse risco vocês ousam a colocar toda a sua vida nesta esperança vocês ousam a ser homens ou mulheres de convicção cristãos de convicção neste mundo então é assim que Elias confronta o povo por quanto tempo vocês continuarão mancando cocheando entre as duas opiniões se o Senhor é Deus sigam se é Baal sigam o texto diz que as pessoas não responderam nada eles não responderam porque eles entendiam que Elias estava falando corretamente sobre a fé e a vida deles mas ainda não tinham coragem para tomar posição então responderam nada mas irmãos essa é a primeira coisa que Deus faz para nos chamar a arrependimento ele nos confronta com sua palavra a segunda coisa que Deus fez foi mostrar a impotência dos outros deuses dos nossos outros deuses mas por acaso eu já falei que Deus tirou especificamente a chuva que era a especialização de Baal e agora três anos depois ainda sem arrependimento Deus chama o seu povo para um confronto para mostrar a impotência do outro Deus que eles estavam cultuando novamente vejam vejam como Deus é gracioso para fazer isso para mostrar a impotência dos nossos outros deuses Deus faz isso para trazer nossos corações de volta a ele Deus não foi obrigado a provar nada para Israel ele já tinha as milagres que Deus tinha feito ele já tinha a palavra de Deus já tinha uma criação inteira para testificar sobre Deus mas Deus em sua graça ainda propôs uma confrontação para mais uma vez se manifestar a seu povo então Elias propôs em versículo 23 essa confrontação e o texto diz que todo o povo concordou dizendo é boa esta palavra o que será que o povo estava pensando talvez não tinha poucos lá presentes pensando eu acho que nenhum Deus vai responder por fogo isso é boa essa confrontação porque vamos ver se todos esses sacrifícios todo esse culto que nós fazemos vale talvez nada e aí podemos deixar de cultuar esses deuses certamente houve gente fiscalizando para ver que ninguém estava trapaceando com um foguinho tentando escondido metar fogo no sacrifício então Elias mandou os profetas de Baal que preparassem primeiro o novilho e o colocassem no altar e notamos novamente como todos os profetas de Baal simplesmente obedeceram a Elias é claro quem está no controle Deus Deus é soberano até mesmo sobre as mentes e os corações dos seus próprios inimigos de sacerdotes das crentes e Deus dirige suas decisões de acordo com a sua soberania os sacerdotes de Baal fizeram o que Elias ordenou e invocaram Baal de manhã até o meio dia clamando ó Baal responde-nos temos que admitir que pelo menos eles realmente aparentemente acreditaram que Baal estava lá e iria respondê-los para fazer todo esse esforço mas é claro não houve resposta o texto conta a história da forma mais dramática possível não houve voz e ninguém respondeu e assim o texto diz eles saltavam ao redor do altar que haviam feito a palavra no hebraico eles cochearam ao redor do altar a mesma palavra que Elias usou antes até quando cocheareis entre dois pensamentos e aqui o texto então nos coloca uma imagem você se torna aquilo que você adora você fica cocheando nos seus pensamentos cocheando na sua religião você se torna pessoas aleijadas provavelmente ele usa essa palavra porque eles iriam andando e depois caindo de joelhos clamando a baal depois se levantando andando um pouquinho mais caindo de novo e ele pega essa imagem e diz olha você se torna aquilo que você adora adora um Deus impotente se torna pessoas impotentes pessoas loucas e agora olha como Elias ridicularizou cruamente estes sacerdotes acredito que se fosse hoje em dia muita gente iria parar Elias e repreendê-lo e dizer não, não um crente não fala assim não deve ser assim não trata com com respeito mas isso talvez um reflexo mais da nossa própria cultura do que a própria palavra de Deus sim devemos ser pessoas respeitosas no dia a dia em nossas conversas no dia a dia mas chega a hora particularmente dentro da igreja dentro do povo de Deus que isso acontece em que as falsas religiões precisam e merecem ser ridicularizadas até Deus em Salmo 2 ri contra as nações que conspiram contra ele e zombam deles e antes que você sinta pena desses profetas não se esqueça que são os mesmos profetas que perseguiam a igreja perseguiram os profetas de Deus as mesmas pessoas que promoveram esses cultos com essas perversidades rituais no templo de Baal eles são vigaristas pegas em flagrantes então Elias diz a eles em versículo 27 ao meio dia Elias zombava deles dizendo clamar em altas vozes porque ele é Deus pode ser que esteja meditando ou atendendo a necessidades em outras palavras talvez Baal foi para o banheiro ou de viagem ou a dormir e despertará e surpreendentemente os profetas de Baal novamente fizeram exatamente aquilo que Elias mandou eles gritaram mais alto começaram a se cortar e se profetizar diante do altar como pessoas loucas e de novo é claro não houve nenhuma resposta o texto diz não houve voz ninguém respondeu nem atendeu Deus demonstrou como Baal era absolutamente impotente para salvar perceba a congregação que foi sim a justiça de Deus foi sim a busca de Deus por sua própria honra e glória que Deus fez isso mas foi também a misericórdia de Deus que ele mostrou ao povo de Deus a impotência dos seus deuses ele já tinha tudo necessário para saber quem era Deus para servir a ele fielmente mas Deus em sua misericórdia dá mais uma oportunidade mais uma prova esse é o Deus que nós servimos e assim também quando Deus mostra a impotência dos nossos deuses quando nós caímos em pecado correndo atrás de coisas vãos ou coisas pior ainda pecaminosas querendo que alguma outra coisa nos salva ou nos satisfaz e chegamos naquele ponto naquele momento em que vemos que aquilo que nós pensávamos que iria satisfazer os nossos corações não tem poder nenhum ficamos num momento de ser totalmente vazios Deus Deus mostra a impotência dos nossos deuses e Deus faz isso por sua misericórdia para nos levar de volta a ele em terceiro lugar Deus lembrou ao seu povo quem eles eram quando chegou a hora do sacrifício noturno Elias determinou que já basta Baal teve sua oportunidade de responder e não conseguiu era óbvio que não era Deus nenhum então Elias chamou todas as pessoas para si mesmo mas antes de chamar Deus para mandar fogo notem como ele faz uma coisa interessante versículo 31 interrompe a história para acrescentar um pequeno comentário ele diz Elias tomou doze pedras de acordo com o número das tribos dos filhos de Jacó a quem veio a palavra do senhor dizendo Israel será o teu nome porque o autor destaca esses detalhes históricos nesse momento no meio desta história ele faz isso porque Elias escolheu essas doze pedras deliberadamente para lembrar ao povo quem eles são ele não apenas reconstruiu o altar de qualquer maneira mas fez questão ao reconstruir o altar e fazê-lo com doze pedras assim como Deus havia feito uma aliança com doze tribos de Israel Deus não é apenas o Deus de Judá a nação do sul mas continua sendo o Deus das dez tribos do norte também talvez algumas pessoas vendo Elias fazendo isso começaram a pensar realmente o que aconteceu para nós o que aconteceu para nossa identidade o nosso pai Jacó não iria nem reconhecer esse povo adorando Baal como os descendentes dele o que aconteceu é sua falta de convicção os levaram uma falta de identidade esqueceram quem era seu Deus e por consequência esqueceram quem eles eram mas Elias o lembrou quem eles são vocês são os filhos de Jacó o homem de Deus que andou com o Senhor com quem o Senhor fez aliança e talvez vocês tenham esquecido mas Deus não esqueceu o seu povo talvez vocês deixaram o seu Deus mas ele ainda não os cortou para fora ainda é o Deus de todas as doze tribos e eles o povo dele e as promessas de Deus ainda valem se vocês voltam mesmo nesta hora muito tarde se vocês voltam a seu Deus ele perdoa e recebe de volta a minha pergunta é será que a igreja de hoje lembra quem ela é ou será que nosso desejo a ser respeitado pelo mundo ou alcançar riquezas mundanas ou qualquer outra coisa nos leva a perder a nossa senso de identidade certamente e tristemente muitas igrejas já desviaram por este caminho mas Deus não esquece seu povo quando Deus faz um pacto ele faz um pacto que dura que dura a vida toda Deus guarda a sua aliança as promessas que nós recebemos em nosso batismo são nossas por toda a vida se tem jovens que saíram da igreja desviaram para longe de Deus ainda são o povo de Deus o povo cortado fora o povo excomungado mas o povo que tem o nome de Deus escrito das suas cabeças a qual Deus recebe quando voltam e se arrependem de voltar a ele quarto ponto Deus então Deus nos mostra quem nós somos em quarto lugar Deus nos mostra quem ele é Elias construiu uma grande trincheira ao redor do altar e então ele colocou a lenha e o touro no altar como normalmente seria feito num sacrifício mas então ele deve ter surpreendido a todos com o que aconteceu depois ele lhes disse encha quatro jarros com água e despeje sobre o holocausto e sobre a lenha então eles os fizeram e ele mandou eles fazerem de novo e ainda mais uma vez enfim doze jarros de água tanta água que transbordou e correu ao redor do altar e encheu as trincheiras que Elias havia cavado ninguém então poderia acusar Elias de ter de trapaça porque não tinha nem como meter fogo mais no sacrifício encharcado então na hora da oferta Elias se aproximou ao altar e orou e notem apenas uma simples oração veja Deus não exige um serviço dramático uma penitência dramática cortando-nos ou caindo sobre nós mesmos nos afligindo com chicotes ele não espera que nós o impressionemos com nossa dedicação e com tudo que nós podemos fazer ele nos espera a vir a ele confiando nele para o que ele pode fazer e Deus respondeu a esta curta oração de Elias e o fogo do Senhor caiu do céu e consumiu tanto o sacrifício encharcado de água e não só isso mas a água da trincheira e até as pedras e até o pó do chão os israelitas enfim ficaram olhando para uma cratera fumegante onde havia antes o altar e o sacrifício e Deus neste momento mostrou ao seu povo quem ele é e não somente no seu poder mas também na sua ira não esqueça o que significava o sacrifício aquele touro ali no sacrifício representa nós representa o povo de Deus debaixo da ira de Deus e tudo foi reduzido a cinzas as pessoas imediatamente caíram de rosto no chão como qualquer um faria quando confrontado com tal poder e finalmente eles confessaram o que Elias certamente por muitos anos esperava ouvir palavras que não tivessem falado não foram faladas por muitos anos Javé ele é Deus Javé ele é Deus e os profetas de Baal podemos apenas imaginar o medo que eles sentiram naquele momento quando eles viram o fogo do Senhor portanto no versículo 40 Elias imediatamente ordenou ao povo que executasse todos os 450 profetas de Baal ele não lhes deu oportunidade de escapar assim como eles não deram oportunidade de escapar para os profetas de Deus e foi exatamente isso que as pessoas fizeram esse final da história pode ser até chocante talvez para nós podemos pensar mas será que isso foi necessário um fim tão violento Deus já se mostrou quem ele era era necessário fazer essa violência toda para os profetas de Baal bom irmãos irmãs esse é o nosso Deus o nosso Deus que nós adoramos os caminhos de Deus não são os nossos caminhos são mais elevados e os seus pensamentos não são os nossos pensamentos a vida humana que cospe no rosto de Deus Deus tem todo o direito a retirar ele coloca um preço no pecado um preço justo a santidade da vida humana sim a vida humana é sagrada mas não é infinitamente santa Deus é aquele que nos fez e Deus pode em sua justiça determinar destruir as imagens de Deus que ele fez quando não cumprem mais o designio para que ele os fizeram este é nosso Deus o Deus vivo o Deus verdadeiro e quando lemos histórias com finais como este é um lembrete para nós nos humilhamos e aceitar o fato de que seus caminhos não são os nossos de fato o que deve nos surpreender é que qualquer pessoa sobreviveu este encontro porque de fato ninguém merecia sobreviver a lei de Moisés era bastante clara quem ora para falsos deuses deverá morrer todo o povo foi culpado na idolatria a Baal todos deveriam ter sido executados e Deus em sua misericórdia limitou a punição apenas aos sacerdotes de Baal Deus demonstra não somente sua justiça mas também a sua misericórdia nesse momento e quinto e finalmente Deus nos abençoa quando voltamos para ele nos últimos versículos do capítulo vemos que as pessoas subiram para comer e beber mas Elias ao invés de subir com eles se curvou no chão para orar a Deus o povo já se arrependeu o que significa que a maldição de Deus a seca pode ser retirada mas você percebe que Elias não toma isso como garantido porque mesmo quando voltamos para Deus isso não quer dizer que agora merecemos o favor de Deus então Elias implorou ao Senhor com o rosto no chão ele reconheceu que embora que Israel tivesse arrependido eles não mereciam a chuva e Deus não foi obrigado a dar a chuva então em vez de considerar isso como natural ele orou e implorou a Deus que Deus finalmente abençoasse o seu povo novamente e vemos no final do capítulo que foi exatamente isso que Deus fez Deus mandou chuva chuva abençoada e imerecida se pensamos sobre essa história devemos reconhecer que a verdadeira benção não foi nem tanto a chuva a verdadeira benção foi o próprio arrependimento que Deus deu ao seu povo a benção é que Deus impeliu a seu povo para voltar a ele quando Deus poderia ter deixado o povo nas trevas na escuridão para perecer longe dele a verdadeira benção é a comunhão com Deus que ele restaurou o amor e o favor de Deus que são infinitamente mais valiosos do que as bençãos terrenas como chuva e comida muito melhor morrer de fome no deserto com a comunhão de Deus do que longe da sua presença se fartar em todas as bençãos terrenas mas Deus abençoou Israel não somente com o arrependimento mas também com a chuva como testemunha das suas promessas e assim que nós também devemos sempre reconhecer todas as bençãos de Deus as bençãos terrenas as bençãos físicas são bençãos que Deus dá como o nosso pai acima da principal benção que é a comunhão com ele que ele restaurou através de Jesus Cristo o verdadeiro bom que é a presença e o favor de Deus são as coisas mais importantes para nós as verdadeiras bençãos e todo o resto é extra em nossa vida cristã portanto irmãos aprendam com nosso Deus como nós encontramos ele aqui em 1º reis 18 este é nosso Deus e nós somos o povo dele em Cristo por sua graça ele não nos deixa nas trevas é a graça dele que ele nos procura e nos chama de volta a ele ele nos confronta com sua palavra ele destrói os nossos ídolos ele nos lembra quem nós somos ele nos mostra quem ele é e ele nos abençoa quando voltamos para ele irmãos que Deus nos preserve para que nós não caímos na mesma idolatria mas se o fizemos visto que não há ninguém sem pecado que Deus graciosamente nos traga de volta e de volta e de volta a ele em sua presença salmos 16 a plenitude de alegria a sua direita estão os prazeres para sempre amém ah não esquece não de cooperar com o canal se inscrevendo e marcando o sininho e dando seu joinha dá certo aproveita logo escolher alguns vídeos aqui da tela para você acompanhar e continuar aproveitando o conteúdo do canal